Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a Brasília, são 16 horas e 1 minuto, horário local. E o nosso sentado com seus cintos de segurança afivelados até que a aeronave esteja completamente estacionada e os avisos já tá assento, se apaiem. É, tá bom. Fala galera, beleza? Vamos jogar um jogo game trazendo mais um vídeo aí. X-Plane 11 é a borna do RJ-145 da X-Craft, que generosamente nos cedeu as 4 aeronaves lançadas esse mês aí e que a gente vai mostrar pra vocês aqui. Então obrigado X-Craft, principalmente aí ao Marco Mamula, que vem me dando a mais completa atenção aí em termos de suporte por e-mail. Então, thank you so much Marco Mamula and X-Craft team. Bom galera, nesse primeiro momento eu vou mostrar pra vocês esse menu ground aqui, onde você vai ter algumas interações com relação à operação da aeronave no solo. Ou seja, GPU, calço, proteções, abertura de portas principal, portas do porão e etc. Como sempre, minhas considerações a respeito de modelagem são sempre muito positivas, até porque a gente avançou muito nesse aspecto com os computadores disponíveis hoje no mercado, né? Ou seja, a grande maioria das aeronaves oferece uma modelagem sensacional e essa aqui não é diferente. Bom pessoal, vou começar escondendo algumas coisas aqui, né? Como o descanso dos braços e os iokes, isso aí me atrapalha um pouco, eu fico mais à vontade sem essas coisas aí atrapalhando o meu campo de visão. E vamos passar o overhead acionando aí nos painéis elétricos, de combustível e também hidráulicos, alguns switches que você também deve acionar pra que você consiga operar a aeronave. Como sempre, o objetivo é fazer você que não sabe absolutamente nada, ser capaz de decolar e pousar essa aeronave. Ainda no overhead, a gente vai acionar aí luzes de emergência e algumas luzes essenciais aí à operação do avião enquanto em solo. Passando ao painel principal, a gente resetou aí os alarmes, né? Os avisos do master warning ali através daquele botão. Enquanto isso, os monitores foram carregando, os testes foram feitos e agora a aeronave tá pronta pra começar a ser configurada. Bom galera, então vamos lá, vouzinho aí de Brasília pra Goiânia, vamos começar configurando o FMS aí do avião. Como você pode perceber, existem dois FMS, sendo um default e esse aqui que acompanha a aeronave, o que foi desenvolvido por eles. A programação desse FMS tem algumas peculiaridades, tá? E a gente vai falar sobre elas aí. Existem alguns pulos do gato aí, algumas dicas que você vai usar e que vai facilitar muito sua vida. A gente acabou de inserir o calçain aí. Agora, antes de inserir a rota, a gente vai inicializar o FMS. Ele já exibiu uma mensagem aí, agora se a gente tiver procurar aí a rota que a gente criou lá no Simbrief, jogou lá na pasta padrão do nosso X-Player. Pra isso, basta você ir clicando em Prev Next ou pra cima e pra baixo, e depois clicar em Selecionar a rota desejada. Uma vez tendo você clicado em Select, ou Sell, você vai em Route e depois em Edit Route. E você vai apagar o aeroporto de origem e também o aeroporto de destino. Se você não fizer isso, você vai ter problemas. Isso porque quando você for inserir aí nas opções Departure and Arrive, o seu aeroporto de saída e o seu aeroporto de chegada, ele vai duplicar lá no seu plano de voo. Como você tá vendo aí, eu tô inserindo o aeroporto de origem, depois vou inserir a pista que a gente vai utilizar, o procedimento de saída e depois a transição. Lembrando que nem sempre vai haver uma transição, então quando ela não houver, simplesmente vai deixar em branco. Então quando houver mais uma opção, você vai utilizar as setas pra navegar entre as opções disponíveis e depois vai clicar em Sell pra selecionar a opção desejada. Bom, aí a gente vai escolher o procedimento de saída, como você pode ver, de acordo com o nosso plano de voo. Eu vi muita gente falando da complexidade envolvida na programação do FMS desse avião e que preferiu usar o Default. Eu definitivamente não aconselho. Bom, como você viu aí, não havia uma transição na lista disponível, tá? Então a gente simplesmente deixou em branco. Agora a gente vai passar aí pra programação do aeroporto de origem, né? Executando todo o procedimento anterior, só que agora inserindo as informações de chegada, né? Aeroporto, pista, procedimento de chegada, transição e aproximação. Tô me antecipando a programar tudo, porque a gente não tá fazendo uma operação real, e sim um tutorial, pra que você que não sabe absolutamente nada, possa seguir o passo a passo aí. Então selecionando agora o procedimento estar de chegada lá em Brasília. E como você deve ter percebido, ele te dá o procedimento e a transição. E quando não houver uma transição conforme o seu plano de voo, você vai escolher o procedimento estar e a pista que você vai utilizar. Isso a título dele traçar o plano de voo sem nenhum tipo de inconsistência. Por exemplo, descontinuidades. Não que isso seja extremamente crítico, você pode editar e você vai ver como fazer isso. Mas é muito melhor você já programar tudo direitinho, pra que você não tenha que editar, porque você programar errado e ter que consertar. A gente vai fazer aí a aproximação na 29 da esquerda. O procedimento vai ser o X-Ray. E perceba que sempre que você termina de fazer toda a sua programação, ele te dá uma mensagem ali. Passando então a opção Route, você percebe que só existem dois fixos lá no seu plano de voo. Isso porque você não executou o seu plano de voo. Você não carregou o seu plano de voo no FMS. A gente primeiro, antes de fazer isso, a gente vai fazer alguns ajustes aqui, como você pode ver aí, passando de libras pra quilo, e agora inserindo as informações de peso e balanceamento, como quantidade de combustível, payload, passageiros e etc. Após inserir essas informações, nessa mesma tela você vai conseguir sua V1, V0 e V2. Aqui também você vai ter acesso a informação de trim e a possibilidade de definir o regime do motor, como você pode perceber aí. O regime de motor é definido na opção TRS, a gente colocou em Take Off. E o valor do trim está exibido na opção Trim Rack, ou seja, Trim Required. Pra ajustar o trim, você vai aí no pedestal, na opção onde eu acabei de clicar, e faz o ajuste. E aproveitando a oportunidade, você já passa ali do lado e define a altitude de cruzeiro da sua aeronave no sistema de pressurização. Lembrando que a gente está fazendo toda essa configuração aqui antes de executar o seu plano de voo, tá? A gente vai passar aí em outras informações, que são informações de cruzeiro, tá? Vamos inserir aí a nossa altitude final, a gente vai inserir a nossa velocidade, vamos inserir também informações de vento médio e velocidade média do vento em cruzeiro. Então, todas essas informações aqui só serão possíveis serem inseridas se você não carregar o plano de voo. Então, não carregue seu plano de voo, não execute seu plano de voo até você inserir todas essas informações que eu estou colocando aqui. A próxima página de performance refere-se às velocidades de pouso, então a gente não vai mexer nisso aqui agora. Então, voltamos aí a MCDU Index e vamos na opção Autopilot. Essa parte aqui é bem intuitiva, né? A gente vai colocar aqui a nossa altitude de cruzeiro, tá? Ou a nossa primeira altitude liberada pelo ATC. A gente vai colocar o heading da pista, ou o heading que você vai manter depois da sua decolagem. Você vai botar a sua velocidade abaixo dos 10 mil pés, obviamente, e a sua vertical speed aí. A vertical speed, ela está muito associada ao procedimento de saída. E também a performance da aeronave. A gente não vai entrar muito nessa questão, porque esse não é o objetivo aqui. Com todas as informações inseridas, agora a gente clica em exec e ele vai dar essa mensagem verde aí. E agora você vai em Progress, Flight Plan, e você vai ver todo o seu plano de voo aí. Bom, agora a gente vai conferir esse plano. Como? Como você pode ver aí, algumas informações na tela. E a gente vai limpar um pouco isso aqui, vai deixar só o essencial. E depois a gente vai passar aí, vai clicar na opção Full Plan. E agora a gente consegue navegar aí, ó, entre os fixos, né? Pra ver se existe alguma descontinuidade, alguma inconsistência. Uma vez conferido o nosso plano de voo, agora a gente passa a configuração do nosso piloto automático ali. Aí a gente vai passar ao painel superior ali, onde a gente vai definir algumas informações de suma importância aí durante a nossa navegação, depois da nossa decolagem. Perceba aí, ó, que as informações inseridas em Auto Pilot, como Flight Level, Velocidade, Vertical Speed, estão todas sendo exibidas no local apropriado nesse monitor à sua esquerda. Bom, agora aqui no painel do nosso piloto automático, a gente vai deixar alguns botões armados aqui, pra que a gente precise somente clicar em AP no momento oportuno ao uso do piloto automático. Pressionando o botão AP, você então ativa o piloto automático e todas as informações configuradas previamente vão ser consideradas a título dele manter aquela programação definida. Bom, agora a gente aí, através do Avitab, a gente tá pegando o QNH, algumas informações de meteorologia aí na nossa decolagem. A gente vai inserir aqui o nosso QNH. Pra você alternar entre hectopascal e polegadas de mercúrio, você pressiona esse botão aí, ó. Nós iremos usar aí o padrão brasileiro, né, ou seja, hectopascal. E, óbvio, não menos importante, perceba aí, ó, que o que tá definido aqui é pra que a aeronave utilize a fonte de navegação nave não FMS. Então a gente clicou em FMS aí no botão que você viu, e agora sim ele tá sendo orientado pelo que a gente programou no nosso FMS. Então não esqueça de clicar em FMS ali pra que ele siga o previamente programado. Bom, galera, agora a gente vai passar ao acionamento do APU. O APU tá nessa parte aqui de cima, ó, como você pode ver, a gente vai girar pra ON. Depois a gente monitora ele nesse painelzinho aqui, ó, do meio. A gente percebe que tem um quadradinho piscando ali. Quando ele para de piscar, então a gente volta ao overhead lá no botão do APU. A gente vai e traz ele pra posição Start, segura pelo menos uns 3 segundos aí. Feito isso, a gente volta lá àquele painel central e monitora os parâmetros aí de ignição do APU. Ele vai estar completamente disponível, obviamente, quando ele alcançar 100% ali dos parâmetros exibidos nesse monitor que você tá vendo aí. Vamos passar ao overhead agora pra gente utilizar o nosso APU pra acionamento dos motores, pra gerar força pneumática aí, pra girar o motor e então a gente acionar os motores. O princípio aqui é muito semelhante ao do Air Force. Eu não tenho tanta certeza quanto é isso, mas o que eu consegui entender é que quando os botões estiverem iluminados, significa que eles estão desligados. E quando eles estão apagados, significa que eles estão ligados. Percebam que na página relativa aos parâmetros elétricos da aeronave, o APU encontra-se ativo e o botão lá em cima no overhead, ele está apagado. Então, acredito que o meu raciocínio esteja certo. Bom, vamos programar então o nosso pushback aí. A gente vai usar o Better Pushback. Provavelmente deve ser o pushback que a grande esmagadora maioria das pessoas deve utilizar, mesmo porque é muito prático e muito eficiente. Bom, galera, vocês devem ter escutado a cheadeira de fundo aí. Acabou de cair um temporal aqui em São Paulo. Começou a chover torrentialmente. Vamos ligar algumas luzes aqui. Aviso de cinto, não fumar. Logo Light, vamos ligar também Beacon, porque a gente vai começar a mover a aeronave aí. E Nave Light, novamente. Todas essas luzes são ligadas através dos switches aí, bem na parte inferior do overhead. E a gente autorizou aí o pushback. Bom, perceba ali no painel relativo ao nosso AP neumático, que existem duas luzes ligadas apenas, enquanto deveriam haver três. O botão do meio refere-se à bleed do APU. Ou seja, significa que o APU não está gerando força pneumática. Sendo assim, eu sou obrigado a acreditar que, com o botão ligado, ou seja, apagado, existe algum tipo de válvula se fechando, impedindo que a força pneumática seja transferida aos motores. Isso porque, quando estão os três acesos, ou seja, desligados, é perfeitamente possível fazer o acionamento dos motores, o que já não acontece na situação que você vai ver agora. Então percebam aí no overhead, ao tentar acionar o motor, que existem apenas duas luzes no canto extremo direito, no sistema pneumático, e os motores não serão acionados. Lembrando que você traz ele para a posição start, você tem que segurar pelo menos uns três segundos aí. Mas mesmo assim, ele não starta. Então a gente vai passar o botão para a posição iluminada, ou seja, desligado. Então provavelmente a válvula se abre, você já escuta um ruído diferente na cabine. E o motor starta. Então agora você já pode acompanhar os parâmetros aí, esperar o motor estabilizar e repetir o procedimento no motor 1. Galera, seguindo passo a passo, todos os procedimentos passados aqui, vai ser sucesso absoluto. Então basta você fazer conforme está sendo orientado aí, e dificuldade será zero. Bom, galera, eu não estou entrando em questões mais técnicas. Primeiro, porque eu não tenho conhecimentos profundos sobre a operação da aeronave. E segundo, porque eu acredito que, num primeiro momento, você tem que aprender a operação básica da aeronave. Depois você vai entendendo os pormenores, características mais técnicas do avião, etc. É claro que, na vida real, a gente faz o inverso. Primeiro a gente entra nas questões mais técnicas, na teoria da operação da aeronave, e depois a gente entra na prática. Mas eu entendo que, aqui nesse universo, a coisa é um pouco diferente. As pessoas, quando buscam vídeo no YouTube, elas procuram a informação para utilizar a curtíssimo prazo. Por essa razão, a objetividade do caráter dos meus vídeos. O pushback concluído, a gente vai iniciar o táxi, então a gente liga a táxi light, a gente vai desligar a APU. A gente fechou algumas válvulas ali do nosso, ou seja, pneumático, ou seja, a gente não está usando mais força pneumática do APU, a gente está usando a força pneumática dos motores. A gente está usando a bleed dos motores. Então está tudo apagado ali em cima. Aqui desse lado, eu quero mostrar para vocês, tem uma funcionalidadezinha ali. A gente tem como ter acesso ao painel de regime dos motores, rádio e FMS, como vocês puderam ver. Existem algumas aeronaves que elas não decolam utilizando o bleed do motor. Dependendo da pista, dependendo da performance do avião, opta-se por não decolar com a bleed dos motores, e sim com a APU ligada, utilizando a bleed do APU. Principalmente quando você precisa de potência plena dos motores. Bom, vamos passar o pedestal aqui e vamos setar a flap 9 para decolagem, conforme a nossa programação lá no nosso FMS. Agora, assim como no Boeing e no Airbus, tem um botãozinho aqui que a gente pressiona para ver se a configuração de decolagem está ok. Então a gente solta o freio aqui, pressiona esse botão ali, e você vai ver que ela te dá uma mensagem dizendo que a aeronave está devidamente configurada para take off. Bom, eu não sei se o acesso está errado, mas eu gosto de voar com o FMS nessa página ali, tá? É a página relativa ao plano de voo que vai te dar fixo a fixo, altitude e etc e tal. Oportuno dizer que essa aeronave, por padrão, ela não tem autotrota, ou seja, ela não acelera sozinha. Mas existe um esqueminha aqui que o desenvolvedor disponibilizou para as pessoas que não querem ficar aí utilizando as manetas de potência para definir velocidade, tá? A gente já vai mostrar onde é que é isso. É um parafusinho ali no piloto automático que te possibilita então aí com um simples digitar de números que a aeronave alcança a velocidade definida. Então vamos acelerar o vídeo lá para o ponto de espera da pista definida e de lá a gente continua. Bom, voando as cores da Passaredo que já operou essa aeronave. A pintura foi feita por mim, caso não haja interesse, é só deixar aí nos comentários que a gente envia o link para vocês fazerem o download. Muito em breve aí vou estar lançando a pintura da Rio Sul, da Nordeste e da Varig. Então fique atento aí que a gente vai trazer as pinturas aí das companhias aéreas brasileiras que tiveram a oportunidade de operar esse avião. Bom, galera, chegando aqui no ponto de espera da pista, a gente vai ligar as luzes de pouso e decolagem, a gente vai ligar as strobolites, a gente vai passar o nosso transponder aí, o nosso T-Cast para posição T-A-R-A. Checando mais uma vez aí, pressionando o botão, ó, para verificar se as configurações estão ok. E vamos lá, vamos ingressar na pista aí. Bom, galera, qualquer dificuldade aí é só deixar nos comentários. Se a gente não souber a gente pesquisa, se a gente souber a gente já responde de imediato. E vamos botar passarinho para voar, manete à frente aí e lá vamos nós. Airspeed Alive. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Rotate, positive climb, gear up. Fazemos o procedimento de saída aí na mão e depois a gente fala num recurso legal aí do avião. Então, agora aqui, nesse parafuso, você clica e ele tem o autotrottle à sua disposição. Você percebe que o botão fica iluminado. Com esse recurso ativo, você não precisa, em momento algum, ficar manipulando a manete de potência do avião para atingir a velocidade que você deseja. Basta você ir no seu FMS, na opção Autopilot, e aí você digita lá a velocidade que você quer que os motores imprimam sobre a aeronave. Bom, galera, quase nossa altitude de transição e a gente já vai ativar o nosso piloto automático. aqui, deixa eu pressionar P aqui, e agora já tá com o avião. Ele já tá seguindo aí, ó, o Fly Director sozinho. E aproveitando que estamos passando aí os 7.000, que é a nossa altitude de transição, a gente já vai mudar aí o nosso QNH e passar para o padrão aí, que é 1.013. Pra isso, basta pressionar esse botão STB aqui, ó. E aí você passaria de QNH para quem é. Vou dar uma conferida na aeronave por fora aí, olha que maravilha. Galera, é oportuno dizer que essa aeronave não tem o VNV, ou seja, você tem que fazer a subida manualmente. Para fazer a subida ou descida, você dispõe de três possibilidades. Fly Level Change, Vertical Speed e Altitude Hold and Select. Na ocasião, a gente tá usando o Vertical Speed. A gente configurou lá no piloto automático, no FMS, a nossa VS. Então, a gente tá subindo a 1.800. Mas eu podia ter utilizado um dos outros dois, nada me impede. O importante é que você saiba que a aeronave não vai subir sozinha, certo? Passando dos 10.000 pés aí, vamos desligar as luzes de pouso e decolagem. E também poderíamos desligar os avisos de cinto, o que não será o caso aqui. Bom, galera, a gente vai aproveitar agora para fazer uma edição do nosso plano de voo aí. O que é que acontece? Quando a gente programou, deu algumas inconsistências aqui. Como você pode ver, a nossa altitude máxima vai ser de 15.000. E ele tá pedindo pra gente subir pra 21, depois descer pra 15. Enfim, a gente vai manter isso tudo nos 15 ali, até a gente começar a descer em definitivo. Então, pra isso, a gente vai navegando aí no seu FMS, utilizando as setinhas, até chegar na posição que você quer, pressiona Excel, depois insere a informação e clica em Update. Como você pode ver, a nova informação foi inserida com sucesso. E aí, a gente vai fazer mais uma alteração ali, ó, pra ficar em 15, que ele tá em 15.800. Então, a gente vai definir aí 15.000. Faz a alteração aí manualmente, digitando os números que você deseja. Update e mais uma alteração feita com sucesso. Agora, a gente vai voltar ao nosso FMS, a gente vai aumentar a velocidade da aeronave, que a gente passou dos 10.000, e a gente já poderia ter aumentado um pouco mais essa velocidade aí. Então, a gente, através do nosso FMS, a gente vai voltar lá em Autopilot, e a gente vai inserir a informação da velocidade que a gente quer que a aeronave alcance. Perceba que, automaticamente, ao inserir a informação de velocidade, as manetes foram à frente e a velocidade subiu. Isso porque o autotrotor está ativo, como você pode ver, ali no painel do piloto automático. Existe um parafusinho que está em verde. Bom, galera, estamos nos aproximando do nosso Top of Climber. A gente vai aproveitar pra mudar o regime dos motores aí pra Cruising. E vamos iniciar alguns preparativos aqui, se tratar de um voo curto, que a gente precisa fazer já nesse momento. Então, primeiro, vamos passar o regime do motor aí pra Cruising, e vamos colocar a frequência do ILS ali em nave 1, tá? A gente já vai fazer isso agora pra não ficar muito em cima e a gente ficar completamente sobrecarregado. Como eu disse, é um voo bem curto, e associado a isso, existe um procedimento que a gente precisa fazer, que ele não faz automático aqui, e que se você não fizer, ele não vai capturar o Glider. Ele não vai fazer a descida. Então, é importante a gente já se antecipar algumas fases aqui, pra gente poder fazer o voo dar certinho, pra você poder repetir aí e ficar feliz. Bom, com as frequências devidamente sintonizadas, e em Standby, o que a gente vai fazer? A gente vai inserir o curso. Pra gente inserir o curso nessa aeronave, o que a gente tem que fazer? Vamos lá, a gente vai setar o heading para a proa da aeronave em primeiro lugar, depois a gente vai selecionar o heading, e a gente vai passar pra neve ali. E aí, vai estar habilitado a modificação do curso, como você vai poder ver aí, tá vendo? Pois é só você ajustar, através daquele botão que você tá vendo ali, abaixo de FD, o curso desejado. Acabou, só isso. Feito o ajuste, claro, você vai voltar para o modo de navegação anterior. FMS, vai tirar do modo heading, vai passar pro modo neve, lá no seu plano automático. Acabou. Com isso, as configurações necessárias pra que você possa fazer a aproximação utilizando o ILS X-Ray da pista 2.9 da esquerda, está pronto. Galera, agora é só monitorar a sua rota ali no seu FMS, pra saber qual será a altitude do próximo fixo, e você se antecipar a isso, já fazer a descida, tá? Assim como ele não sobe, ele também não desce sozinho. Então você tem que fazer o uso aí de um dos recursos que a nave oferece pra subir ou pra descer, o Fly Level Change ou o Vertical Speed, certo? Você utiliza o modo que mais lhe convier. Se você tiver familiarizado com a MSA, Minimal Safety Altitude, você vai fazendo a descida aí até direta, se você quiser. O mais crítico pra mim é isso, se você não tiver voando online, não tiver algum ATC controlando. Além disso, existem os limites determinados em cartas, então se você tiver voando orientado por cartas, você vai ter que observar esses limites. Bom, galera, a gente já tá aqui na cara do gol, a gente vai fazer alguns ajustes daqui a pouco, muito importantes e que você tem que prestar bastante atenção, porque se errar, não vai ser sucesso. Bom, a captura do Glide aqui tá prevista pra 6.500. Eu vou descer pra 6.000, porque eu quero capturar o Glide por baixo. Se você tiver mais alto e ele tiver que descer, você vai extrapolar na velocidade. Então se você tiver que subir, vai ser mais tranquilo do que você ter que descer. Então já tá ali configurado pra 6.000, a nossa velocidade tá em 210 ali. Fazendo a curva aí pra ingressar na final, e a gente vai executar aquele processozinho, que pode parecer complicado no primeiro momento, mas não é, é tranquilo. É só você apertar os botões certos na sequência, e tudo se resolve tranquilamente. Vou fazer o processo pra vocês, é só ele terminar de fazer essa curva aí, e a gente vai habilitar o modo Approach pra capturar o Glide e a aeronave começar a fazer a descida. Importante a gente consultar nossas V-Refs agora, pra gente poder fazer uma aproximação dentro do limite aí, no estolar avião, né cara? Vai fazendo tudo certo, e esquece de consultar as velocidades aí de aproximação, né? Galera, eu diria que é uma aeronave muito gostosa de você voar, só precisa de você aprender pra você poder fazer tudo certinho. Antes de você habilitar o modo Approach, é importante que o Heading esteja na proa da aeronave. Aliás, ele sempre deve estar. Bom, perceba aí que ele tá em modo FMS, olha ali o ponteiro do mouse mostrando pra você. Mas antes de qualquer outra coisa, a gente vai dar mais uma diminuída na velocidade aqui, e a gente vai jogar lá pra 1,4,2 ali, tá? 1,4,2 pra gente aproximar com o Flap Full. Imediatamente, após inserir aí, você vai ver que vai reduzir a velocidade, se for necessário a gente usa o spoiler aí. Aproveita e já seta o Flap 9 aí, e agora vamos ao temido procedimento, que pode parecer complicado, mas não é. A gente vai fazer o que aqui? Vamos lá. A gente já colocou a frequência do ELS no nave 1 e no nave 2, e agora a gente vai passar para o modo Approach, pressionando este botão aqui. Feito isso, o que a gente vai fazer? Agora a gente vai pressionar Neve, desse lado aqui, ó. Percebam que eu vou pressionar Neve. E agora, o que vai acontecer? O ELS vai aparecer onde você tá vendo ali, ó. E desse lado aqui, o Glide. Ou seja, ele já capturou o Glide, o Glide tá um pouco mais alto, e o que eu disse pra você? Agora ele vai fazer aquela subida, que é muito mais tranquila do que você ter que fazer uma descida. Bom, monitorando a velocidade, a gente segue dando flap na aeronave aí, ó. E percebam que a aeronave já tá com certa autonomia, fazendo as devidas correções aí, pra poder fazer uma aproximação, utilizando o ELS, like a voz. O que precisa ser monitorado agora, é o GS ali. Quando ele entrar, quando ele passar de branco pra verde, significa que a aeronave começou a descer, utilizando o Glide Path, ou seja, o Glide Slope. Então, por mais que tudo esteja programado, você tem que tá pronto pra você, de repente, ter que assumir o comando, e fazer o pouso manual. Do jeito que tá configurado aqui, é pra aeronave pousar tranquilamente. Porém, se algo der errado, você tem que saber como proceder aí, eu fazia na mão o pouso, e se não houver visibilidade pra isso, arremeter. Claro, considerando os mínimos, né, a gente não vai entrar nessa questão, porque o objetivo é fazer você decolar e pousar essa máquina. Perceba que a gente já tá visual com a pista, é visual entre aspas, né, porque eu dei um zoom ali, mas a aeronave já está fazendo os ajustes aí, ó, conforme o ELS, que a gente colocou ali em neve 1 e neve 2, tá? E percebam que ali, ó, tá tudo devidamente configurado, botão Approach selecionado, a gente tá com o modo neve, enfim, a gente repassa tudo isso, e repete bastante, pra que isso fique bem vívido na sua mente. E depois que você for fazer o processo, você nem tem que reproduzir o vídeo novamente. O objetivo é sempre ser muito direto, mas sempre que eu puder enfatizar algum procedimento, eu vou enfatizar. Outra coisa, como vocês podem notar, o AutoTrot ainda está habilitado ali, a gente fez o voo todo, sempre utilizando o autopilot do FMS pra setar a velocidade que desejada. Galera, falando um pouco mais das aeronaves, o pacote inclui o ERJ-135, 140, 145 e o Legacy 650 e custa 89 dólares e 95 centos. Assim como a grande maioria das aeronaves para X-Plane está em fase beta, em pleno desenvolvimento, então muitas melhorias serão adicionadas ao avião. Bom, galera, perceba aí que ele entrou no Glide Slope ali, está em verde, e agora ele já está fazendo a descida, para aproximação, utilizando o Glide Path ali, e a gente continua o monitoramento aí, até o poço, mesmo que a aeronave esteja aí, toda de acordo, e esteja saindo tudo bonitinho, conforme planejado. A gente dá flap aqui, vamos baixar o trem e correr para o braço. Mais uma vez, eu estou me antecipando bastante alguns procedimentos aqui, até para que eu não esqueça, a real é essa também, vamos dar gear down agora, já me antecipando aí, porque a gente já está ali nos finalmentes. Operacionalmente, podem haver muitas coisas fora do escopo, fora da curva, mas é o que eu disse para vocês, a intenção primordial é fazer com que você, que não sabe voar absolutamente nenhuma aeronave, e que deseje começar a voar por essa aqui, seja capaz de fazer isso. Já quero aproveitar de antemão, agradecer a você que assistiu o vídeo até aqui, pedir a você que não esqueça de deixar o seu like aí, para ajudar na divulgação e fortalecer o Conexão. Não tão menos importante, não esqueça de se inscrever no canal, seguir lá no Twitch TV, e também de visitar os canais dos nossos parceiros aí, que é o Boteco Voador do Mário, e o canal Bruno Brits do Bruno. Bom, vamos seguir aí com a aproximação, só acompanhar aí agora, os finalmentes desse voo sensacional, com essa anonave sensacional. Perceba ali que eu acabei de mostrar, ele está perfeitamente no gás loop, seguindo sozinho, sem qualquer interferência da minha parte, e agora a gente vai desligar aí o autopilot, e vamos seguir para pousar na mão. Era só uma demonstração, de que realmente é funcional, de que você pode confiar no avião, deixe que você faça toda a configuração, conforme você viu aí no vídeo. Autopilot off, vamos pegar aí a aeronave, e vamos seguir para fazer o pozo. É bem dócil, bem tranquilo, tá? Responde rápido assim, a inércia dele é muito grande, e eu tenho certeza que você também vai ser capaz de fazer um pozo bacana aí, como que eu vou fazer. Eu tive um probleminha aí, logo de imediato, eu já consertei, meu joystick, ele desconectou, mas a gente conseguiu retomar o controle a tempo. Lembrando que a partir desse momento, o controle de aceleração da aeronave tá na sua mão, tá? O Autotroton não está mais ativo. Minimums, Minimums. 100. Está no chão, reverso. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos à Brasília, são 16 horas e 1 minuto, horário local. E o nosso sentado, com seus cintos de segurança afevelados, até que a aeronave esteja completamente estacionada, e os avisos já para cintos se apaguem. Aqueles que fazem conexão neste aeroporto para São Paulo, ou que se destinam a esta cidade, devem desembarcar, apresentando-se ao nosso pessoal de recepção em terra, que está à sua disposição. Lembre-se dos pertences trazidos a bordo, formamos que não é permitido fumar, nem utilizar telefones celulares no trajeto entre a aeronave e a sala de embarque. Desejando revê-los em breve em outros voos da passaria do Linhas Aéreas, agradecemos a sua escolha. Bom, pessoal, vamos livrar a pista e proceder com o táxi, fazer alguns procedimentos aqui, e um abraço. Galera, é isso. Não requer prática, nem tampouco habilidade, qualquer criança brinca, qualquer criança se diverte. É só seguir a receita do bolo aí. Bom, pessoal, é isso aí. Vou ficando por aqui. Quero agradecer a você que assistiu o vídeo. Não esqueça de deixar o seu like aí para ajudar na divulgação e fortalecer a conexão. E, claro, inscreva-se no canal e nos siga lá no Twitch TV para as próximas aventuras em live. Fiquem todos com Deus. Um grande abraço. Até o próximo vídeo.